E vamos continuar a aula, né? A Pró falou sobre as músicas, então vamos sobre as lendas. As lendas folclóricas representam um conjunto de histórias e contos narrados pelo povo, que são transmitidos de geração em geração por meio da oralidade. Por exemplo, aqui tem um sassi perere, a lenda do sassi perere é assim. É um menino negro e muito levado, que tem uma perna só, fuma cachimbo e usa um gorro vermelho que tem poderes mágicos. O sassi adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar noz nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar o sassi é preciso fazer uma armadilha com a peneira. Depois que ele cair na cilada é preciso tirar rapidamente seu gorro vermelho, colocar o sassi em uma garrafa e fechar bem com uma rolha. Então, sassi perere é um personagem do folclore que tem a lenda também, que é uma história que foi contada de geração em geração. Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre o dia do estudante, que também foi um dia que a gente comemorou, não foi, nessa terceira unidade. Então, 11 de agosto comemoramos o dia do estudante. Como surgiu? Como surgiu? Essa comemoração acontece desde o ano de 1927. E tem como ponto de partida algo que aconteceu 100 anos antes, que foi em 1827, na época do recém-restituído Império Brasileiro. Por que surgiu? Porque 11 de agosto de 1827, o então Dom Pedro I autorizou a criação de duas faculdades no Brasil. Sim, no Brasil não existia faculdade antes disso. Então, as pessoas que queriam estudar, fazer faculdade, elas tinham que ir para outros países. Então, Dom Pedro I autorizou as duas primeiras faculdades no Brasil que foi faculdade de Direito, que foi em São Paulo e em Pernambuco. E por esse motivo, por ser aqui as primeiras faculdades de Direito, então no dia 11 de agosto também se comemora o dia do advogado no Brasil. Aí o advogado Celso Gandley, que estava participando das comemorações do dia do advogado, ele sugeriu também que essa data fosse comemorada como dia do estudante. Porque virou símbolo também, né, dos estudantes por ter sido o início das faculdades no Brasil. E a importância do estudante, né? A importância de ser estudante é que sendo reestudante você será responsável por produzir um futuro do país. Tanto um futuro melhor para o seu país, como um futuro melhor para o seu país.